Eu não faço nada sem entrada, eu já falei para vocês, porque eu já aprendi com o tempo, eu não sei o que acontece com as pessoas, mas se elas encomendam e elas não deram uma entrada, muito provavelmente ou ela vai demorar muito para vir buscar ou ela nem vai vir buscar. Às vezes ela demora para vir e aí ela fica com vergonha de vir porque demorou, eu não entendo muito essa psicologia, mas então para evitar esse tipo de problema, eu sempre peço entrada e eu já aviso a pessoa, eu não começo o trabalho sem a entrada, porque não dá. Às vezes a pessoa quer uma coisa com urgência, mesmo assim eu mantenho a palavra, a pressa é dela, do cliente, então ela vai ter que dar um jeito de dar uma entrada para depois não ter problemas, porque nós não podemos ficar com as peças, às vezes umas peças que você não faria normalmente e como a cliente pediu, você fez e daí fica ali, às vezes nem vende. Então, eu já fiz muito isso, inclusive peças com nome, com plaquinha infantil, eu já fiquei com algumas, isso há mais tempo atrás, porque depois eu fui entendendo o jogo e agora sem entrada eu não começo a encomenda. Então, registra isso, não caia nasneira de fazer, porque você vai perder seu tempo e a pessoa nem vai dar muita importância porque ela não deu entrada mesmo. Eu tenho uma pessoa que nos segue, inclusive, acho que ela já reservou umas quatro peças, assim, e ela diz, oi, eu queria, tu pode guardar para mim? Eu não guardo, só que essa pessoa nunca apareceu. E o ano passado ela tinha pedido para guardar um presépio, mini, aquele, e daí esses dias eu mostrei e ela disse, ah, eu quero um desses. Eu pensei, sim, vou ficar esperando. Então, a gente não pode contar com esse tipo de cliente, a gente tem que ser mais esperta e preservar o nosso trabalho.